Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que me acompanham aqui no YouTube Brasil e no restante do mundo afora, meu nome é Ron Ivon, este é o canal Certec Esse vídeo aqui trata-se de um pequeno teaser, por assim dizer de um vídeo que eu estou produzindo para continuar a série que eu já inaugurei aqui no canal faz algum tempo é a série sobre eletrônica básica essa série andou um pouquinho parada, mas eu estou dando continuidade à produção de novos vídeos e o próximo vídeo que eu estou produzindo é sobre este componente aqui, o diodo de junção ou diodo, por assim dizer, deixa eu só focar aqui um pouquinho olha aqui, bem pequeno, como vocês podem ver além desse modelo de diodo, existem vários outros modelos e eu vou tratar sobre isso mais especificamente no próximo vídeo, que vai ser o vídeo completo esse vai ser apenas um teaser do conhecimento que você vai adquirir no próximo vídeo que eu vou produzir tá bom? aí você pode perguntar, Ron Ivon, mas o que é um diodo? um diodo é um componente semicondutor, às vezes chamado de retificador que permite a passagem da corrente elétrica em um só sentido e bloqueia a corrente elétrica vinda no sentido oposto e para ilustrar essa afirmativa, foi que eu montei aqui tudo isso que vocês estão vendo e agora eu vou mostrar para vocês aqui está o nosso diodo, coloquei aqui nessa garrinha jacaré eu tenho aqui uma fonte, a fonte que eu já mostrei como é que faz aqui no canal ela está aqui ligada tem uma lâmpada daqui que vai servir é aquelas lâmpadas automotivas de 12 volts então coloquei ela aqui em 12 volts e eu vou mostrar para vocês o que eu acabei de falar que ele permite a passagem da corrente elétrica em um só sentido e no outro ele não permite vou energizar aqui a nossa fonte e se a gente fazer nessa posição aqui, a lâmpada vai ligar aí aqui ele está permitindo a passagem da corrente elétrica se a gente inverter vou colocar isso daqui esse daqui eu vou colocar aqui aí a lâmpada não vai acender porque nessa direção ele não permite a passagem da corrente elétrica é muito interessante vou repetir o que eu fiz de início desse jeito ele permite a passagem da corrente elétrica e o circuito funciona do outro jeito não como vocês podem ver então pessoal é só um teaser do vídeo que nós vamos fazer no vídeo subsequente eu vou falar dos outros tipos de diodos que existem que não é só esse tipo tem vários outros modelos de diodo vou falar sobre sobre os símbolos dos diodos como identificá-los em um circuito o que eles fazem no circuito vou falar tudo especificadamente isso aqui é só um videozinho um teaserzinho demonstrativo do conteúdo que está por vir tá bom? então peço que vocês aguardem o próximo vídeo eu tenho certeza que para quem gosta de eletrônica vai ser um vídeo muito bacana tem vários vários tutoriais aí na internet falando sobre diodo mas eu vou demorar um pouquinho para produzir esse porque eu quero produzir algo bem produzido nos mínimos detalhes para que qualquer pessoa aprenda não só técnicos não só robistas não só pessoas experientes eu quero que o leigo aquele cara que nunca vi um diodo assista esse meu vídeo que eu vou postar e depois de assistir o vídeo ele sabe o que é um diodo para que serve um diodo ele vai saber como testar um diodo como identificar um diodo quando saber quando o diodo está em curto quando o diodo está aberto eu vou demorar um pouquinho para fazer mas depois que eu postar aqui vocês verão que vai ficar um vídeo bem produzido tá bom? então eu conto aí com o seu like conto com o seu compartilhamento e conto com a sua audiência aí no próximo vídeo que eu lançar dando continuidade a nossa série sobre eletrônica básica tá bom pessoal? muito obrigado pela atenção forte abraço e nos vemos logo mais em um próximo vídeo fiquem todos com Deus